Beleza, então aqui eu vou abrir o SQL Express Pra gente olhar lá se tá correta a nossa string de conexão Então ele vai pegar esse DB Livraria Connection dentro das Connection String E vai colocar lá dentro da Programa CS, tá pegando DB Livraria Connection Essa string de conexão ele tá colocando aqui no Use SQL Server Esse cara aqui agora vai tá disponível pra gente já com a conexão aberta Com aquela string de conexão Então quando você fizer a publicação do seu app Você não precisa mudar o seu programa inteiro Você só vai mudar a string de conexão naquele JSON lá Você só vai mudar a string de conexão aonde? No app settings Aqui, beleza? Tem que funcionar Então, string de conexão configurada Projeto configurado A minha Programa CS configurada Eu tenho outras maneiras de fazer isso Mas agora eu vou mostrar uma coisa que é muito legal nesse tipo de projeto Razer Se funcional, assistente, que às vezes não funciona Que é isso aqui A gente fez os repositórios do gênero Não fez os repositórios do gênero? Então o que a gente vai fazer? A gente vai inserir eles também aqui pra eles ficarem disponíveis Aí a sintaxe é um pouquinho diferente Você vai usar essa sintaxe aqui A gente vai registrar os nossos repositórios com a sync e com o não a sync Então aqui no nosso builder Mais uma vez na prog.cs Eu vou vir aqui e vou adicionar esses escopos pra eu poder utilizar Deixa eu ver se ele fez Ah, aqui tá usando o use Aqui é o i Gênero Tem que dar o use em aqui Foto interface E o ponto repositórios Então aqui a gente tem o i Gênero Repositório E a gente vai colocar o gênero repositório aqui Depois vocês vão entender porque que a gente tá fazendo isso E o i E o i Gênero I Gênero Repositório E a sync Com a gênero repositório Aí a interface que você colocar Pra você injetar a dependência Vai ser os métodos que vão estar disponíveis pra você Pra você utilizar Pode ser assíncrono ou pode ser síncrono Show? Tá antes do build Antes do build Correto Então aqui a gente tá fazendo As injeções De dependência O que que é isso? Dentro do meu projeto Razer agora Eu vou poder usar esses caras E esses caras vão estar disponíveis pra mim Como se eles existissem Eu não preciso ficar instanciando eles Nada disso Eu só vou precisar colocar eles na assinatura das controles Então aqui eu vou criar A pastinha Do gênero Já fiz as referências Que eu queria fazer Já tá tudo buildado Vamos ver se tá buildando certinho Rebuild solution Buildou os quatro com sucesso Pessoal Buildem o projeto de vocês constantemente Pra vocês saberem se não tem algum erro Não fiquem avançando com o erro não Tá? E agora a gente vai fazer esse cara aqui ó Art Scafold item Aí eu vou pegar aqui o Razer Razer Page Aí eu vou pegar aqui Razer Page Crude E vou mandar Mandar bala Aí eu vou pegar aqui a model que eu quero Gênero O contexto que eu quero Que é o Data Model Referenciar script Use layout page Iade V district Agora eu vou pegar aqui E aí E aí E aí E aí E aí Escafote é uma das décimas maravilhas do universo Lá dentro da minha pasta gênero, ele criou a index do gênero, com edit, detalhe, delete, beleza? Criou a página de edição, criou a página de detalhes, criou a página de delete e criou a página de create O que é isso, Gabriel? É isso aqui, ó Vou lá no meu menu, cadê o meu menu? Menu, o menu está lá com privacy Eu vou substituir esse privacy pelo barra gênero Beleza? Depois a gente vai fazer um menuzinho mais bonito, eu tenho um menuzinho mais bonito preparado para vocês Vou executar É muito difícil Opa, deu erro O que é que deu erro? Você botou um acento ali? Ah Deu erro Porque ele não deu os usings nas páginas Ele usou o gênero aqui, ó É porque ele colocou a página no mesmo nome Tá vendo? Então esse gênero, gênero aqui não pode ser Deixa eu fazer o seguinte Para não dar conflito com o nome Porque o nome da classe vai ter o mesmo nome da página Eu vou colocar ali K de gênero Beleza? Ele deu conflito aqui Não foi porque ele não conseguiu fazer Então eu vou adicionar a página aqui, ó Cade gênero Que aí não vai ter problema com namespace gênero Aí aqui é a mesma coisa New scaffold item Razor page use ant framework Gênero DB livraria context Reference Ad Ele cria automático Você vai ver funcionando Então tá aqui o card gênero Então aqui na minha menu Eu tenho que chamar aqui como card gênero O método padrão é sempre o index Então ele vai chamar A página index aqui, ó Beleza? Ele vai chamar essa página index Que tá dentro do card gênero Tá? Vamos executar pra ver Vamos ver se não dá eu agora, né? Porque, pô Duas vezes essa Eu pisou em isso duas vezes Mentira, a gente é a coisa mais normal do mundo de programação Tem que aprender a conviver com isso Ó, gênero Tá vendo, ó Opa, ele não foi Ele não montou o URL Ah, eu vou colocar o barra index aqui então Pra ele ir direto Vamos lá F5 Gênero O edit Details O delete Vou deletar aqui o O Ele monta Com o scaffolding As páginas já funcionando pra gente Qual que é o problema? Que a gente vai ter que corrigir Pra essa estrutura Tá? Qual que é o problema? Vamos olhar aqui a index, ó Ó o code behind, ó Tá vendo, ó O contexto tá aqui, ó A gente fez a injeção de dependência do contexto, não fez? Não preciso fazer mais nada Ele recebe o contexto aqui e vai usar, ó Tá vendo? Tem o método onget async Esse método ele executa Esse objeto gênero aqui É uma coleção, ó É um inlist gênero Beleza? Que tá sendo usado aqui, ó For each Model gênero Esse model É a classe lá E o gênero é aquela lista de gênero que ele carregou Ele vai fazer um loop aqui Montando uma linha pra cada item que ele achar Naquele collection Qual que é o problema? Ele tá acessando o contexto direto da página Ele não tá usando o nosso repositório Então a gente vai trocar isso aqui pra usar o nosso repositório Da moda Beleza? Ah, professor, isso não é problema Não, isso é problema se você estruturou em camada bonitinho Se você programou seus repositórios Se você colocou todos os seus pontos de controle Isso é um problema Não é a forma correta de fazer Tá? Não tá isolado em camada O seu edit Também tá Isso aqui é injeção de dependência Isso aqui só funciona E tá funcionando Vocês viram funcionando? Porque tá injetado aqui, ó Tá injetado aqui Tá vendo? A string de conexão que tá funcionando é essa DB Livraria Connect Tá? Então ele Já tá com o contexto aberto lá na página E ele tá usando o contexto Ó o alterar O edit, o alterar O alterar tem um get Que recebe um id Esse get ele carrega Se você colocar um id que não existe Ele vai dar not found Ele carrega o gênero aqui Dá o return page Aí na página, ó Ele carrega o gênero, ó Tá vendo? Ele carrega Já esconde o id Porque o id é um campo auto numerável Então ele não precisa exibir pra você Tá no hidden Esse post aqui, ó Tem um form aqui Tem um form aqui, ó Que ele vai dar o post E esse post vai ser recebido Na Ou post assim Aqui ele faz o model is valid Pra saber se Tá seguindo todas as regras de validação Que tá definida no modelo É Se não tiver válido Ele retorna pra própria página E a estrutura de validação Tá aqui, ó Vai exibir que o campo não tá preenchido Ele vai colocar o erro aqui Nesse asp validation for Vou mostrar pra vocês Tá executando ainda? Tá Ó Vou dar um edit aqui, ó E vou apagar, ó Ele vai dar um exivale de lá E vai dizer Que o nome do campo é requerido É óbvio que depois tem como traduzir esses caras Tem como fazer uma série de coisas Tá Tem como dizer como é que a gente quer Mas ele fez a validação pra gente Em server site Quando ele postou aqui Ele veio aqui Model não é válido Return page Bom Deu um post Se for válido Ele vai fazer o attach e o modifier SaveChangeSync Tá E se der erro aqui Ele ainda faz uma outra verificação Com esse gênero que existe Que é um outro método que ele criou aqui, ó Se não existiu o gênero Porque alguém excluiu Enquanto você tava alterando Ele retorna o NotFound E se efetivamente der o erro Ele vai dar o exception pra cima Vai dar o troll no exception Tá Tá conectado Isso aqui ele conectou pra gente Já fez tudo Como é que ele faz O scaffolding Do Razor Cria ele pra gente Vocês viram que a gente chegou Nessa página de cadastro Sem nenhum esforço A gente criou Qual que foi o nosso esforço? Fazer as referências corretas Né Fazer a injeção de dependência E criar Com o scaffolding Scafolding tem que criar Então pra tela crude O scaffolding funciona Perfeitamente bem Né Você vai precisar trabalhar É claro Esse layout aqui Que é o padrão Você vai precisar criar um layout Mais bonito Né Vai precisar mudar esses botões Usando bootstrap De repente você coloca Um fonte Alson Faz referência ao fonte Alson Usa as fonte Alson Né Você consegue melhorar esse layout Sem muito esforço Qual que é a grande vantagem Que eu vejo de usar O Razor Pages Com C Sharp E Visual Studio O seu esforço de programação Pra web É menor Você consegue fazer um aplicativo Você consegue fazer um aplicativo aceitável Com pouco esforço Que é o que a gente quer É claro Que se você for fazer um portal Se for colocar blocos For colocar coisa com Com responsividade Seu trabalho vai aumentar um pouquinho Não vai ser tão simples Quanto a gente está fazendo Mas No primeiro momento Nosso aplicativo funcionou Né Sem esforço nenhum É claro A gente ainda não conectou o repositório A gente vai fazer a alteração Pra conectar o repositório Mas está funcionando É Olha o edit Quando você clica no edit Vou clicar no edit Está vendo Ele manda um ID igual a 31 Está vendo Então esse ID igual a 31 Ele vai acionar qual método Ele vai acionar esse OnGet aqui Vou colocar um ponto de parada aqui Pra gente entender como é que funciona E vou dar um F5 aqui Olha O ID veio na URL Esse campo aqui O ID Ele está fazendo a conversão Do que? Desse cara aqui Ó ID aqui Está vendo Aí igual a 31 Esse 31 Chegou aqui Ó 31 Aí ó O ID não é nulo Não é nulo Então ele não vai dar o Not Found Né Aí ele vai lá selecionar Ó Fostar Default ID igual a ID Vai selecionar Vou apertar aqui Ó Achou o gênero Achou o gênero Tá vendo Achou o gênero Vai carregar na variável da página Chamada gênero Que é essa aqui Ó Essa aqui está com o Bind Property Ó O que significa esse Bind Property aqui? Que lá dentro da página Se eu tiver os campos Dessa forma aqui Ó Gênero nome Gênero ID Ele vai fazer o Bind Com aquele objeto automático Quando der o post Aquele objeto vai vir carregado Com esses conteúdos Desse campo aqui HTML Então o Bind Property Ele faz automático Ele está fazendo o Bind A vinculação Com esse objeto aqui Isso aqui é o Input Type Header Ele está carregando o Gênero ID aqui Vou dar o F5 aqui Para a gente ver até o final F5 Viu até o final Olha como é que fica O nosso HTML É Vou colocar aqui O Exibir Código Fonte Ele está rodando no Não sei nem usar A ferramenta de debug do Edge É, mas ele termina Exibir o código fonte inteiro É que está parado aqui Ele parou aqui No meu ponto de parada Está vendo? Ele colocou o Input Type Header Com o Gênero ID O Name Gênero.id O Value 31 Que é o código Ele guardou aqui Por que ele guardou aqui? Porque quando eu der o post Ele vai mandar esse cara Aqui Gênero.id Para aquela Bind Property Gênero Que tem o .id Vai fazer essa Bind Property Com 31 E o Input Type Text Que é esse cara aqui É o Input Type Text Que está com o valor Que veio do banco E você pode alterar Quando você fizer o post Vai com o valor Que você alterou E aqui é o Input Type Submit normal Ele vai dar o Submit no Form E vai receber lá no OnPost Async Esse método Então o HTML Ele está gerando para você Completo Ele gera o Head Ele gera isso aqui Que está lá no Layout Ele colocou o Menu Que está naquela página de Menu Ele complementou aqui Com os scripts Colocou os Os Java E etc E A sua página mesmo Ela está aqui Está rodando aqui Que é isso aqui Aí se eu mandar alterar Ele vai alterar Meu teste Teste 21 Que não sei para onde foi Está aqui no meio Está aqui Ele já alterou E lá no banco de dados Está tudo alterado Conforme tem que estar Porque ele está conectado Daquela forma Então se eu abrir aqui A tabela de G Está lá Teste Teste 21 Alterado Então O que acontece O C Sharp É Server Site C Sharp Não é Client Site O navegador Ele aceita No Client Site JavaScript Então você vai colocar JavaScript Aí eu já não sei Se todo navegador Acessa Eu sei que A certeza do navegador Interpretar É CSS HTML JavaScript Aí tem as diversas Formas de você Gerar esse JavaScript As diversas formas De você gerar Esse CSS E as diversas formas De você gerar Esse HTML Hoje em dia Quando a gente fala De JavaScript A gente sempre está falando De alguma biblioteca Associada Pode ser um novo De JS Pode ser um JQuery Da vida Você vai sempre Ter uma biblioteca E o CSS Também Você pode ter Aquele CSS Que você compila Ou CSS Que você não compila Mas você também Vai ter o CSS Para rodar Então Cliente É o que roda No browser O que você precisa De processamento O que você precisa Acessar o dado Está no server site Se você tem Um código assíncrono Que vai usar Uma API Para acessar Você vai ter um código Que vai rodar No navegador E um código Que vai receber No server Essa requisição Processar e retornar Normalmente em JSON Para essa página C Sharp Server site Por padrão Vamos pegar assim Para o nosso nível C Sharp Server site HTML CSS JavaScript Parts site É isso Todo aplicativo Web Funciona assim Todo Não tem um diferente Ele renderiza O que o navegador Vai entender Para o navegador E o protocolo HTTP Ele é um protocolo Muito simples O protocolo HTTP Só tem GETPOST O protocolo HTTP Não tem outra coisa Só tem GETPOST Tá Então Ou você vai dar um GET O que é o GET Os parâmetros Vão na URL Toda URL Que você acessa É um GET Pode enviar parâmetro Pode O que é o parâmetro Tudo que vem depois De interrogação São os parâmetros Que você pode colocar Qual que é o problema Do GET O GET Ele tem tamanho limitado Você não consegue postar Qualquer coisa no GET Então quando você fala Em postar conteúdo Você está falando em POST Aí você vai usar Formular igual ao método POST Mas é tudo Ou GET Ou POST Todas as tecnologias Que existem E elas disfarçam isso E elas disfarçam isso Para você Mas funciona dessa forma Ou é GET Ou é POST É uma espécie de POST É um POST Com verbo específico Para fazer aquela ação Tá Então assim Hoje quando a gente fala em REST Que é o que você está falando Você tem os diversos verbos Que você pode usar Mas eles são POST Então o protocolo HTTP É muito simples Ou é GET Ou é POST E ele trabalha desconectado O que é desconectado? O que está no navegador Não está conectado no server Tá Toda vez que você precisar De alguma coisa no server Você vai fazer a requisição Pelo server Ou assíncronizando a JAX Aí você pode usar Alguma firmware Que vai disfarçar isso Para você Mas ele vai fazer o POST Por trás Vai receber a resposta E vai exibir para você Qual que é a vantagem De você usar um AJAX Da vida Ou qualquer coisa Parecida com isso É que você não vai fazer O POST Da página inteira Você vai fazer Só a requisição E ele vai dar A resposta dos dados Para você Mas ou é POST Ou é GET Essa é a complexidade Hoje Que quando você vê Vídeo Isso não é explicado Mas o protocolo HTP Ele é muito simples E ele é o mesmo Desde que foi criado Vamos parar um pouquinho Para o lanche Vamos né Point walk